Diz que no casamento não vai chorar, né? Claro que não! Olha o que o padre falou pra gente, o padre falou assim Não se preocupem com as pessoas, o momento é de vocês e a celebração é de vocês É o único sacramento que é os noivos que fazem Deus tá mandando uma cobre-formiga, misericórdia É de quanto que eu sou uma família? Eu vou fazer parte de trás Olha aqui, é que conhecendo que eu me conheço Mesmo que não liguem ou se importem com a história Que eu bato a minha cuca e que perca a minha memória Eu só tenho certeza que me lembrarei a bem de você Mesmo que dissessem, rapaz, não vale a pena A vida é muito curta pra você fazer poema Eu tenho certeza que sorriria sem responder Pois guardo em você, meu amor Guardo em você, meu amor É só você que vem, sem eu pedir, por favor É só você que vem, sem eu pedir, por favor Pois guardo em você, meu amor Guardo em você, meu amor Só você que vem, sem eu pedir, por favor É só você que vem, sem eu pedir, por favor Tchau, tchau.